O governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, do PSDB, publicou na edição do dia 15 de agosto do Diário Oficial da União a exoneração do diretor-presidente da TV Educativa MS, afiliada da TV Cultura e TV Brasil, e nomeou em seu lugar o jornalista Orlando Loureiro, ex-diretor da TV Morena, afiliada da TV Globo no Estado. Ele assumiu o comando. Conforme a publicação, Riedel exonerou, a pedido do então diretor da Rede Rádio e TV Elias Mendes Oliveira, o irmão do secretário da Fazenda, o Flávio César Mendes Oliveira. O ex-diretor de jornalismo da Rede Mato Grossense de Televisão vai comandar a Fundação Jornalista Luiz Chagas, de Rádio e Televisão Educativa do MS, a Fertel, hoje conhecida como Rede E. Loureiro passou por dois longos períodos no comando do jornalismo da Rede Mato Grossense de Comunicação, que compreende a TV Morena, baseada em Campo Grande, e a TV Santa América, com sede em Cuiabá, no Mato Grosso. Ao todo, foram 20 anos de atuação. Sua primeira passagem começou em fevereiro de 2020 até 2008, quando foi para a TV Recordo do Rio de Janeiro, para comandar a Record News. Retornou em 2015 como diretor, interventor, chamado pela Rede Globo para colocar o jornalismo das TVs do Grupo Zaham, acho que é assim que falou, no eixo do jornalismo independente e compromissado com a audiência. Sua saída foi nesse ano, quando justificou que com a, abre aspas, missão cumprida, fez Chagas irá buscar novos desafios na carreira. A contratação de Orlando é um desejo do governador Eduardo Riedel, que pretende afinar o trabalho da TVE com mais agilidade e antenada com o jornalismo dinâmico e inovador para entregar a qualidade do seu público. O desafio agora, o novo diretor, é fazer com que a TVE seja alinhada com as políticas de atuação, não só da agenda do governo do Estado, mas também com os compromissos com a cultura, o esporte e as demandas das cidades, inclusive do interior, com a programação atraente. Então está as informações do Blog do Nério, então está aí, sucesso para o, para, eu esqueci o nome dele, o Orlando Loureiro, que vai comandar aí o jornalismo da TVE e Rádio Educativa do Mato Grosso do Sul. Está aí o Blog do Nério e as informações, quero saber, ah, parabéns, sucesso para você. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia está nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Para você ler e ver, curtir, comentar, opinar, escrever, seguir, comentar, compartilhar, arroba Fala Mais Online.